Música Foi entoando o hino nacional que o aplicativo NaveSeg, que tem a responsabilidade de levar praticidade e segurança a condutores e passageiros de embarcações que navegam nas águas brasileiras, foi apresentado ao público presente. Música Ele vai ajudar no controle e fiscalização aquaviária em todo o território nacional. A nova ferramenta foi apresentada nesta sexta-feira no auditório da Capitania dos Portos, localizada no município de Santana. A Marinha do Brasil está sempre preocupada com a segurança da navegação. E esse aplicativo, ele vem somar com as demais ferramentas que a Marinha já possui, com o propósito de promover a segurança dos passageiros e das embarcações. Esse aplicativo, ele vem trazer mais segurança e mais comodidade para todos os usuários. O app foi desenvolvido em parceria entre o Ministério do Turismo e a Marinha do Brasil. O sistema pode acelerar procedimentos de busca e resgate oferecidos pela Marinha. Ele permite que seja marcada em tempo real o posicionamento das embarcações. Numa situação de perigo, é possível que a autoridade marítima envie o socorro imediatamente e chegue até a posição da embarcação. Então, ele traz mais ainda condições da Capitania prover a segurança dos passageiros e dos condutores e das embarcações. A primeira prática importante do navegante antes desse aplicativo é o aviso de saída, nas marinas ou na Capitania, por meio do documento Aviso de Saída. O aquaviário que passar a usar esse aplicativo deixa de fazer essa questão burocrática e a Marinha passa a acompanhar isso automaticamente no sistema de monitoramento e coordenação de controle marítima. O aplicativo Nave Segue vem se unir a outros equipamentos que permitem maior segurança também nos rios da nossa Amazônia. Instrumentos estes instalados pela Marinha do Brasil. O app já está disponível para todos os smartphones existentes. É importante que todos tenham acesso ao aplicativo. O aplicativo é muito fácil de ser instalado, está disponibilizado para toda a população. E nós recomendamos que instale e utilize o aplicativo para a segurança da navegação. É de instalação gratuita? Totalmente gratuito, está disponível nas diversas plataformas iOS, Android e todos podem baixar o aplicativo. O app Nave Segue usa o sinal da rede de telefonia celular para acompanhar a posição em tempo real dos navios que utilizarem a plataforma, permitindo assim que todos os dados sejam monitorados pela capitania fluvial mais próxima durante o período de navegação. Em caso de necessidade de socorro ou salvamento, será possível identificar e localizar mais facilmente a embarcação em perigo e providenciar o envio do socorro. A funcionalidade é muito boa, nós já testamos o aplicativo aqui na nossa região, funcionou muito bem e com certeza vai atender brilhantemente a nossa demanda aqui da região. Segundo um levantamento feito pela Marinha do Brasil, atualmente existem mais de 900 mil embarcações em toda a nação. Desde 2021, foram registrados mais de 218 acidentes que precisaram de operações de busca e resgate. ... ... ... ...